Entrada no beat, pedrada, pedrada Carro, puto, corro, cata, gata Roberto Cavalli na cara, mas para Calma, deixa só matar o beat Vou te ensinar, vou te matar Xemo, puto, não tenta Esse gang que eu time Sabes que eu sou Rick O meu xuxu já tá aqui Num babulo, num molado Um xacobeta, num outro Rick Santos tá nervoso Tô arrumei, já sou guloso Por essa maneira que eu mato Xemo, niga, não me tem E já sabes que eu sou socorro da tua caneta E já sabes, bro Isso é nazi, bro E tá aqui o mais quente do que meu puto da show Venga, venga Não me tenta, niga Vou mudar de flow Vou deixar rolar o clima Te mato, te levo Te encosto Num canto Meu puto, num canto Um gajo Se encanta Ou seja, seu encanto Mas já Olha o best já tá aqui Eu te mato só com free Onde os condutores só dizem Rick E não mata sim Vou lhe dar, vou lhe dar Ninguém me pega Pedrada no beat Te mato, vem gato Gacho no peito, vou te cussar Tô com o daninha do pé da Kiri A lei do puto E brada é fakiri Te mato, te mato Pô com o catacata Lagacho no kato Olha pro pulso Mudança do pulso Não tô tornil Vou controlar o estatuto Já que V5 e na mira Mas tô de V8 Outro atila Mas não de V8 Esse puto mira Porque eu tô a V8 Esse puto mira Porque eu tô a V8 Bravo, esse mildo canta bem Bravo, lapiseira Escreve bem Se não ouves bem Tô a brincar no combo O que acha é clássico Também brinquei Pagam para ser levado Deixa o destino Acha que fizeste bem Isso é mal E achaste em vão Deixa lapiseira Chamar com a mitzão People Vamos ter a respeito Canovi Não sou da gag Na boca da voz Vibra de lado Não pode bater Sabes que isso é bom Borras toda tua tropa Não me iludo Porque um gajo é tropa Tipo roupa Qualquer flow E troca O teu verde Não merecem nota Anota Confira esse beat GM é sempre novo E hit Dizem que fazemos plágio Olha só provas e hit Ouve a EP Eu não brinquei FG na back Nari também Viste o teu som Que bateu que esguei Acha que é pouco Chega em um mês Se acredita Minha palavra Sou da GM Cê não se tornou Na grafite Impulsida Anteve Ignoramos rap É por isso Querem nu E bater na esquina Duas horas Mundo eu fico a gravar Eu não durmo Sou flodinsoniano Sou do teu nível Mas posso descer Sou pra te matar Construo o meu verso Vem com o planamento Mas nem familiar Tu vive na cidade De brinquedo Fundo isso te estigo Quando estás a brincar Mecânico Acho mesmo que tu és Porque a tua vida É só reparar No suéga da gang Tu calças em mina Rebentam na gente A gente não luta Só 40Z Então não falo muito Vamos ter o espéu Mata é bata Tchau 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 Tchau, tchau.